E não só esqueci o que eu queria, mas até os meus amigos que estavam no governo... E esse é o Bolsonaro? Quem aí vem pra me defender? Porra nenhuma! E esse é o Bolsonaro? Quem aí vem pra me defender? Porra nenhuma! Eu lavo o meu carvalho muito bravo, que o capeta o tenha... Eu não quero a sua amizade! O mentor intelectual de Bolsonaro e sua gangue... Eu derrubo! Continuo inativo, continuo covarde, eu derrubo essa merda do seu governo! Aconselhado por generais covardes ou vendidos! Oh, são bovinos dos chifres longos! A pessoa da direita tá ainda caindo nessa, por quê? Por que que eles se deixam pautar pela esquerda? É muito simples, porque eles não têm esse problema, porque ele topa a enfrentar a situação... Como bolsonarista é burro! Eles topa a enfrentar a situação... Eles não têm isso, né? Não! Não! Esse está comendo capim pela raiz! Esse bovino! Não! E o pessoal diz que eu sou burro da direita, sou burro da direita, sou burro da direita, sou burro da direita... Essa merda da direita não faz nada que eu fingir, e essa merda dessa direita... Não! Ele elegeu o presidente e não faz nada, nada, nada... Para!